Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é noite, quinta-feira gente, estou aqui fazendo uma jantinha, vou mostrar pra vocês, fiz um arrozinho ontem temperado, aí sobrou, ficou pra hoje, não vou jantar feijão, meu esposo vai jantar, vou mostrando o que estou fazendo por aqui pra vocês, agora eu vou fazer um bolinho caramelizado de banana, vou mostrar pra vocês o passo a passo também, já esquentei o feijão que já estava temperadinho de ontem, só temperei mesmo um frangozinho ali, um filé, pra fazer pra ele jantar e levar na marmita e vou mostrar pra vocês aqui como eu vou fazer o bolo, primeiramente eu vou vir fazendo a calda na forma mesmo e depois eu venho com as bananas, tá bom? Vou mostrando pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Já deixa seu like aí e vamos aí pra continuação do vlog. Vou ligar aqui o fogo, gente, o fogo baixo, vou usar essa forma aqui retangular e vou colocar o açúcar, vou colocar aqui uma xícara e meia, fazer muita calda, e é bem lentamente, gente, formar o caramelo, não é no fogo alto, não. Já já tem que pegar um pano, né, porque aqui vai esquentar, aí quando tiver já o caramelozinho eu mostro pra vocês. Ó, gente, já tá quase diluído todo o açúcar, agora eu vou vir com meia xícara de água com o maior cuidado, porque aqui tá bem quente, eu vou vir com a xícara de água, meia xícara, maior cuidado do mundo. Aí, gente, é deixar esse açúcar aqui dissolver e já tá pronta a calda. Ó, quando você joga a água dá um pouco mais, dá certo depois. Deu um choque térmico aqui, né, por isso que fica assim. Mas dá certo. Agora, gente, é só vir com a banana, ó, por cima do caramelo. Vou colocar aqui todas as bananas, tô usando aqui quatro, vou ver se vai precisar de mais. Deixar essa canela aqui. E se precisar de mais, eu coloco. Vou colocar as bananas são gordinhas e dá pra dividir ao meio em três. Eu acho que vai precisar de mais uma. Vamos ver aqui. Eu acho que vai dar. Nossa. Gente, ó, eu coloquei quente mesmo. Tá até estralando porque o açúcar tá... Tá esfriando. Ó, eu já coloquei, usei as quatro bananas mesmo. Agora eu vou fazer a massa enquanto... O meu forno já tá ligado. Vou fazer a massa rapidinho e já vou jogar aqui por cima. Já separei aqui, gente, todos os ingredientes que eu vou usar. Vou usar três ovos, uma xícara de açúcar, porque já coloquei bastante açúcar na calda, né, no caramelo. Vou usar uma xícara. Meia xícara de óleo, uma xícara de leite, duas xícaras de farinha de trigo e uma tampinha de fermento em pó. Vou bater tudo no liquidificador pra ser mais rápido e já vou colocar esse bolinho pra assar. firms e as profissional, oficinal acrígela de dor em pó. Mas ainda facilmente isso acho da sua estré. E aí ğ O que é isso? E agora, gente, ó, vou vir com a massa, olha que massa linda, perfeita. Já vou colocar pra assar, uns 40 minutinhos, mais ou menos uns 40 minutos. É uma massa normal de trigo, né, mas o que vai dar o sabor depois, no final, é a banana caramelizada. Ajeitar aqui com a espátula. Que massa linda, gente, perfeita. Olha, que linda. Agora vai pro forno. Agora eu vou fazer aqui o filé de frango, deixar a panela esquentar bem, porque depois eu venho com um fiozinho de óleo. Ó, gente, agora eu venho com o franguinho, ó, eu mesma que fiz o filé, eu comprei o peito. Eu temperei com sal, tempero baiano, um pouquinho de páprica defumada e um pouquinho, bem pouquinho mesmo de pimenta do reino. Tá, gente? Então eu vou esquecer, ó, eu vou fazer aqui. E aí 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 vou deixar aqui gente não vou mexer mais vai ficar assim que agora eu vou levar a loucinha pra não juntar aí vou deixar dourar de um lado e depois dourar de outro lado eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui vou virar aqui gente ó já tá bem na hora de virar vou deixar aqui já tá massa E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Um tomatinho aqui, ó. Eu vou tampar aqui pra abafar pra esse tomate murchar. Olha, gente. Finalizei aqui com cebolinha. Nossa, tá uma delícia experimentei aqui. Coloquei aqui dois ovos. Meu esposo quer dois ovos cozidos. Mas olha o franguinho como ficou. É aqui o arroz, ó. Com carne seca, pimentão e o feijãozinho. E o bolo tá no forno. Olha esse bolo. Que lindeza. Tá bem sujo meu vidro. Preciso comprar um limpador de forno. Mas olha, dá pra vocês verem aí o bolo. Que lindeza. Aqui já começou a ferver. Vou contar aqui uns seis minutinhos. Já tá pronta a jantinha aqui. Vou passar um cafezinho também. Pra poder comer com bolinho, né? Vou comer bolinho, vale a noite. Saiu do forno. Olha que lindo que tá. Nossa, a jantamaça tá bem fofinha. Eu não tenho nenhuma travessa pra desenformar assim inteiro. Eu vou ter que cortar. Ou deixar aí mesmo na forma, né? Nossa, mas tá muito fofinho. Quando eu for cortar, eu vou mostrar pra vocês. Aqui já tá a água do café, ó. Já tirei os ovos, ó. Bem fofinho. Já coloquei aqui o filtro, ó. Vou dar certinho. Gente, eu tô amando usar o açúcar e o café nesses potes de vidro. Tinha biscoito, mas só que entrava muita formiga. O biscoito também ficava mole, sabe? Não conservava bem. Aí eu coloco... O açúcar fica na geladeira. Já o café fica na dispensa normal. Porque eu tava deixando o açúcar lá na dispensa e tava enchendo de formiga. Por isso que ela tá assim, meio malhadinha. Porque tá ficando na geladeira. Vou fazer um pouquinho de café. Bem pouco mesmo, porque amanhã de manhã eu já faço mais, né? Também eu vou esquentar um leitinho pra tomar. Uma xícara e meia aqui eu coloquei nessa quantidade de água. O açúcar agora vai voltar pra geladeira. Preciso comprar aqueles hermétricos, não tem? Não serve a mais, né? E eles são de acrílico, né? Os hermétricos. Eles lacram bem. Vou colocar aqui duas colheres cheias. A água ferveu, ó. Vou deixar até o fogo ligado, que eu já vou vim já com o leite. Cheirinho maravilhoso, gente. Eu amo esses momentos aqui passando o café. Esse barulhinho, cheirinho. Não tem coisa melhor. Agora eu vou esquentar aqui o leite. O leitinho, gente. Só amornei mesmo, porque o café já tá quente. Essa aqui é a minha jantinha. O bolinho ali no fundo eu vou cortar e vou mostrar pra vocês. Gente, eu vi ali que o meu bolo ficou torto. Vocês viram? Ó, ficou torto. Acho que é o forno. Vou partir aqui e vou mostrar pra vocês. Vamos lá partir comigo? Coloquei a forma aqui. Ainda tá morninho. Diz que tem que partir quente, né? Então vamos lá. Nossa, gente. Tem muita calda. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Olha, gente. Lá no fundo, dá pra ver? Bastante calda, mas tá muito fofinho. Vamos ver como é que vai tá lá embaixo, né? Vamos ver a hora da verdade, né? Mas tá muito fofinho. Dá pra vocês verem daí. Nossa, gente. Eu acho que vai... Uh! Deu certo? Olha só. Que lindo. Tá bem fofinho, ó. Como vocês podem ver. Gente, que massa, hein? Que massa. Tá bem fofinho. E aqui, ó. Olha como ficou. Ainda ficou caldinha. E é que só tinha aqui a calda e as bananas. Eu não untei na lateral da forma, não. Mas que massa, hein? Olha. Muito fofinha. Vale super a pena se fazer. Se tiver banana sobrando aí, ó. Faça esse bolinho, vocês vão amar. Ó. Olha, gente. Que fofura essa massa. Nossa, que delícia. Eu tô apaixonada nessa massa. Vou fazer sempre agora. Pode fazer até com abacaxi, né, gente? Abacaxi, nossa. Hum. Hum. Molhadinha. Hum. Delícia. Após janta por aqui, gente. Já tirei o bolinho. Coloquei num potinho. Deu um pouco minha vizinha também. Aí aqui já tá as louças. Tomei mesmo café. Já guardei as comidas. Sobrou o feijão, arroz. Meu esposo fez uma armita. Tá vendo? Esquentei ele uma água pra colocar aqui dentro do liquidificador. Porque fica aquele crostinha da massa do bolo no fundo. Aí é bem difícil pra sair. Agora eu vou organizar a cozinha. Deixar tudo em ordem. Pra amanhã tá tudo limpinho. Também vou limpar o fogão. Vou mostrando pra vocês aí. Tomei mesmo. Tomei mesmo. Tomei mesmo. Tomei mesmo. Amém. 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 Já limpei aqui o fogão, agora já tô fervendo água, vou colocar essas lasquinhas de gengibre, gente, porque a gripe chegou por aqui, estamos resfriados. Meu esposo tá mais ainda do que eu, tô mesmo corizando, sabe o nariz? Aí somente água, gengibre e vou colocar mel, que tá no restinho meu mel aqui. Esse mel vai da Bahia, comprei um, mas tô esperando chegar. Comprei um litro, porque tem que ter, né gente? Ah, vou colocar todo mesmo. E a gente vai tomar antes de dormir. Tem que ser antes de dormir, né? Pra aquecer. Um chazinho, não sei como é que vocês fazem o chá de gengibre aí, mas tô fazendo aqui rapidinho. Fiz assim ontem, a gente tomou, quer dizer, meu esposo tomou e eu esqueci de tomar. Ah, agora eu vou tomar, vou deixar aqui ferver um pouquinho. Já tá pronto, já coloquei aqui as xícaras, paz e amor, olha que linda. Já tá tudo organizadinho, gente, ó, limpinho. Então, deixei essa tampa, porque depois eu vou abafar e vou escovar meus dentes. Aí eu vou abafar pra depois a gente tomar. Aí eu comprei no mercado ontem o quilo tá 21,90 do gengibre. Eu peguei esse aqui de 6,79 e fiz ontem o bastante pra fazer chá durante esses dias aí, né? Pra essa gripe ir embora. Agora eu vou devolver pra geladeira, eu tava na geladeira, eu vou guardar ela de volta. Oi, gente, bom dia. Sexta-feira por aqui, né? Comecei esse vlog ontem, na quinta à noite. Até que ficou um vlog bem grandinho, eu espero muito que vocês gostem. Já é 8 horas da manhã, agora eu vou cuidar aqui nas coisas. Eu vou gravar muitos stories hoje lá no Instagram. Se você não me segue, vou deixar passando aqui. Lá tem vários conteúdos legais de dicas, receitas, mini-vlog do lá. Espero que vocês gostem. Se inscreve no canal aqui, se você não for inscrito, venha fazer parte da nossa família. Deixa um comentário aí, né? Que seja um coração. Eu vou amar ver o seu comentário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu já vou colocar aqui no canal. Sexta-feira, começar sexta-feira já com o vlog aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem. E até um próximo vlog, se Deus quiser. Tchau! Tchau!